Olá, galera! Bem-vindos a mais um vídeo no canal Comidas da Derica. No vídeo de hoje, galera, vou ensinar uma receitinha conhecida, mas de uma forma diferencial, tá? Estamos aproveitando aí a época de festa junina, então mais uma dica aí pra vocês arrasarem. Se vocês vão pra uma festa aí quer levar um prato, essa é uma sugestão. A festa da escola escolar, né? Também sempre pedem para os pais levarem também uma sugestão. E pra galera dentro de casa também é uma boa sugestão e eu garanto que eles vão adorar. Então vem comigo que eu vou te mostrar os ingredientes. Então, galera, no vídeo de hoje o que vamos fazer é candica, um pouco diferente, né? Então aqui eu vou ter um pacotinho de milho pra candica, tá? Eu tô usando o branco. Coloquei de molho ontem à noite, ok? Aqui eu tenho leite, aproximadamente 500, 500, 550 ml de leite, tá? Aqueles de caixinha. Você pode estar usando leite de coco também, não tem problema. E aqui eu tenho 200, mais ou menos, 200 gramas de doce de leite, tá galera? Diferencial. Doce de leite. E aqui eu tenho ameduin, tá? Esse aqui eu comprei naqueles pacotinhos que vende no supermercado. Dei uma torradinha, tirei a casquinha vermelha, até tem uma aqui com a casquinha aqui, ó. Então a quantidade é a gosto, tá? E aqui eu dei uma amassadinha, uma machucadinha em uns pra pegar um... ficar uma consistência mais grossinha o nosso... é... nossa candica, tá? E vou colocar creme de leite também, não tá aqui, mas eu vou colocar também, tá? Lembrando que todos os ingredientes que for utilizado, a quantidade certa, eu vou estar colocando na descrição pra vocês. O leite possa ser que eu use mais, tá? Mas a princípio é esse que a gente vai usar. Então, vamos iniciar? Então galera, vou estar utilizando essa minha panela aqui, guerreirinha, de pressão. E vamos estar colocando os nossos milho pra candica aqui dentro. Vou colocar um pouquinho de água pra gente até tirar e colocar o resto aqui e vou mostrar pra vocês. Galera, coloquei água, só cobrir, tá? O nosso... nosso milho aqui pra candica. Só dei uma cobrida aqui com água e vamos levar a... o fogo. Na pressão. Vou colocar na pressão. Quando for por volta de... 20 minutos depois que pegar a pressão, gente, vamos voltar pra ver se já tá cozidinho pra gente dar os... os passos seguintes nos ingredientes, ok? Então galera, 20 minutos bateu. Fogo baixo, tá? Pra não queimar. É... tirei a pressão. Agora vamos ver. Ó, vocês podem ver que tá bem seco, ó. Poderia ter queimado se não tivesse com fogo baixo e eu não tivesse tirado a tempo, tá? Então muito cuidado nessa hora. A gente vai transferir pra uma panelinha pra gente colocar os outros ingredientes, tá? Não tá 100% cozido, mas tá bem molinho, ok? Então galera, transferi pra panela. Só pra mostrar pra vocês aqui, ó, o fundo da minha panela não queimou, ok? Então cuidado, fogo sempre baixo. Agora a gente vai ligar aqui. Mas antes de ligar, a gente vai acrescentar o leite. Vamos colocar o leite. Ligar o fogo novamente. Ah, e mostrar pra vocês, que é tudo que a gente tem que mostrar, né? Coloquei canela em pau, tá? Que fica a gosto. Se vocês gostarem, como eu, vocês colocam. Se não, não é obrigatório. Agora eu vou deixar aqui começar a pegar fervura de novo pra gente acrescentar os outros ingredientes. Então galera, ó, começou a ferver, tá? Ele deu uma secada aqui no leite. Eu tirei a tampa, eu tinha tampado. Eu tirei porque ele começa a subir, né? Então, ó, começou a secar. Eu vou colocar mais do que aquela quantidade que a gente colocou de leite, tá? Então o leite, galera, não tem como dizer o certo. Eu utilizei aqui 400ml, 450ml de leite. E agora eu vou colocar mais 200ml de leite, ok? Se a gente precisar, a gente coloca mais e assim sucessivamente. Como eu já pegou aqui uma encorpada no nosso leite, na nossa canjica aqui, então agora eu vou acrescentar o doce de leite. Então vamos colocar aqui o doce de leite. Gente, eu comprei esse potinho de doce de leite, tá? Pronto. Porém, você pode fazer o seu próprio doce de leite, que é também super fácil. Só que eu queria uma coisa assim mais rápida pra poder gravar. Porque a minha folga eu não só aproveito pra gravar, eu aproveito pra organizar a minha casa. Como não sei se todos sabem, mas eu trabalho fora, enfim. Então quem sabe, quem entende o que é isso, vai saber do que eu tô falando, né? De dar aquela organização na casa. Coloquei 3 colheres de sopa, tá? Vou mexer, deixar essa aqui encorpar pra gente ver como é que vai ficar. Por quê? Eu pensei em colocar tudo. Mas se ficar muito doce, galera, fica muito enjoativo. Eu gosto de coisas sutis, assim. Doce, mas não aquele doce, sabe, assim, que você come só uma ou duas colheres e pronto. Então, vou colocar aqui aos poucos. Mas eu acredito que eu possa vir aí colocar tudo. Lembrando a vocês que não foi colocado açúcar. Então, galera, já deu uma cor bonita, ó, bem diferente. Já encorpou, ó, bem, bem encorpado. Vou colocar o restante. Experimentei. Tá bem sutil o doce. Então, acredito que esse aqui vai ficar num ponto. Ok? Porque a gente tá usando uma quantidade boa também do milho, que é o pacotinho tudo. Vou colocar pra vocês a quantidade certa, tá? Tanto na descrição quanto na legenda. Agora é só aqui mexer. Gente, tá tão lindo. Garanto, galera, que vocês vão fazer um sucesso. Quando as pessoas verem que diferente é essa canjica, né? Fugindo do tradicional. Galera, eu sempre dou dicas aqui no nosso canal de fazer coisa diferente. Então, o que que acontece? Se eu faço um ingrediente aqui, galera, olha, o tempero é x, é assado. Vocês podem tá mudando. Vocês não precisam falar assim, ai, ela falou um negócio que eu não tenho. Aqui eu não consigo encontrar facilmente. Mas será que se eu fizesse colocando um outro tempero, será que ficaria legal? Galera, vocês só vão saber se vocês fizerem. Então, eu falo que a cozinha da gente é um laboratório de experiências. Vocês podem tá absorvendo coisas novas e também mudando a forma de fazer, sabe? Não tenha medo de usar a criatividade de vocês. E tá aqui sempre se inspirando. Meu canal é um canal simples que a gente vai aqui trazer várias receitas práticas pra vocês. E que a gente, por mais que a gente não ganhe tão bem, né, mas a gente pode fazer pratos diferenciados, assim, pelo menos de vez em quando. Então, super incentivo a todos vocês, assim como eu também, né, a tá fazendo coisas novas. Porque é tão bom, gente, comer coisa diferente. Eu adoro. Se eu for no serve-serve, galera, eu não vou comer aquilo que eu já conheço. Eu vou comer aquilo que eu não conheço. Porque eu adoro experimentar coisas novas, tá? Em relação de comida, então, maravilhosamente. Adoro. Então, a gente pode tá surpreendendo com cada comidinha aí diferente. Então, conselho a vocês a sempre fazer. Ah, e aproveitando, se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificação. Deixa o seu like. Um comentário aqui embaixo de que vocês estão achando dos nossos vídeos. Se vocês fizeram também a receita, alguma pergunta, eu tô sempre respondendo o máximo de pessoas que eu posso. Ok? Então, galera, eu vou deixar aqui e dar uma fervidinha. Quando a gente dá uma encorpada, a gente vai colocar os outros ingredientes. Porque senão vai engrossar demais e a gente não vai conseguir deixar a nossa candica no pontinho certo. Tá? Ela tá cozida, mas pra mim ela ainda falta ficar um pouquinho molinha, assim. Só, ela tá bem sutil, assim. Quase imperceptível. A área já tá pra desligar dessa forma. Mas eu gosto dela bem mais molinha. Ok? Então, daqui a pouco a gente volta. Então, ó. Deixei aqui pegar um pouquinho. Agora já deu pra tampar e não subiu. Né? Interessante. Lembrando a vocês que o fogo sempre baixinho, tá? Pra não queimar e sempre tá de olho. Agora eu vou colocar o amendoim, tá? Eu dei uma machucadinha em algum aqui. Tá? Aqui embaixo. Mas se vocês não quiserem colocar ele assim inteirinho, vocês podem tá triturando o liquidificador. Ou se vocês tiverem um triturador, tá? Mas eu gosto assim. Então eu vou colocar dessa forma. Tá? Tá? Gente, eu tô apaixonada por essa candica. Tenho certeza que a minha galera aqui vai amar. E a vizinhança aqui, que é a minha mãe, meu padrasto, meu sobrinho, meu irmão. Todo mundo aqui já fica esperando, galera, quando eu tô aqui gravando. Vai ter vídeo de novo? Vai ter vídeo de novo? Porque todo mundo sabe que tira proveito desse canal. Galera, deixa o comentário aqui embaixo, hein? Vê se vocês estão gostando aí dos nossos vídeos. Dá uma focinha aí pra gente, compartilhando com a galera. Porque a gente tá crescendo aos pouquinhos. Ah, e lembrando a vocês... Lembrando não. Falando uma situação que aconteceu esses dias. Não me deixou triste. Porque a partir do momento que a gente coloca vídeo aqui no canal. A gente já tá ciente das coisas que podem estar acontecendo. Recebi um comentário falando que eu faço as coisas... A moda pi mesmo, né? Falaram desse jeito. E por isso que eu não tenho a quantidade de inscritos que os meus concorrentes, tá? Só comunicando pra quem inscreveu ou pra quem pense da mesma forma. Eu não tô aqui pra concorrer com ninguém. Eu acho que o youtuber tem espaço pra toda infinidade de pessoas. Vocês querem fazer vídeo de comida, vídeo de cabelo, vídeo de maquiagem, vídeo de artesanato. Vídeo de que vocês quiserem. Eu acho que aqui tem espaço pra todo mundo. Eu acho que... Eu vejo vários vídeos de culinária. Eu vejo vídeos de artesanato. Ontem mesmo, gente, galera, eu fiz um bolo fake. Que ficou lindo. Vou mostrar pra vocês. Vou mostrar uma fotozinha aqui do bolo. Do aniversário da minha mãe. Olha o que aconteceu comigo. Uma bolha tá com a quente. E, assim, tem várias coisas legais aqui no YouTube. Eu acho que não tem necessidade de a gente estar aqui fazendo concorrência. E outra coisa. Eu não venho aqui fazendo as coisas a modo pi. Porque, simplesmente, antes de eu fazer as minhas coisas, eu organizo minha casa. Passo pano. Limpo meu fogão. Limpo minha cozinha. Arrumo minha casa toda. Porque, além de eu estar fazendo vídeo, pra mim, já tô considerando como um trabalho, né? A parte. Eu também tenho as minhas responsabilidades em casa, com a minha família e com o meu trabalho lá fora. Então, eu me organizo toda. Então, se fazer as coisas com humildade, com mostrando a realidade de que você tem em casa, seja dessa forma que a pessoa falou, infelizmente, eu não posso fazer nada. Eu vou continuar fazendo do mesmo jeito. E eu não tô aqui pra concorrer com ninguém. Tanto que eu me inscrevo no canal das outras pessoas, eu deixo meu like, deixo meu comentário. E acho que aqui a gente pode estar inspirando tanto um quanto o outro. Então, nada de concorrência, gente. Sempre amigos, ok? Então, a gente vai deixar aqui encorpar mais um pouquinho. Daqui a pouco a gente vai desligar e colocar o nosso creme de leite para finalizar essa delícia. Então, galera, cinco minutinhos, tá? Tampadinho, foguinho baixo. Eu vou aqui experimentar. E vou desligar pra gente colocar o creme de leite. Gente, olha a situação disso aqui. Ó, bem encorpado, tá? Então, assim, não há necessidade nenhuma de colocar o creme de leite. Se vocês não quiserem. Então, o creme de leite, nessa receita aqui, fica opcional, ok? O doce de leite que a gente colocou, vocês podem estar utilizando mais quantidade ou menos quantidade. Vai depender do doce de vocês. Eu mesmo, pra mim, tá sutil. Nem tá muito doce e gritante. E nem tá... Aquela coisinha assim, né? Sem que tá muito adocicada, tá? Então, pra mim, tá no ponto. Então, fica opcional também aí a quantidade. Fica a gosto de vocês. Então, vou colocar na descrição aquilo que eu utilizei. E outra coisa, lembrando a vocês. Essa receitinha aqui, se vocês não fizerem pra comer logo, porque a tendência quando esfriar é encorpar, engrossar mais. Então, se vocês forem guardar na geladeira, vocês esperam... Pra poder comer quente, vocês colocam mais um pouquinho de leite, tá? E se ficar aguado, vamos que a gente chama lá em Pernambuco, vocês podem estar acrescentando um pouquinho de açúcar. Ou doce de leite, se tiver, tá? Como eu mesma aqui coloquei a quantidade toda no meu doce de leite, eu, se caso acontecer de sobrar, que eu acredito que não vai sobrar, a gente coloca um pouco de leite e açúcar, ok? Então, eu vou desligar, pra mim já tá bem no ponto. Aí, agora a gente coloca o doce de leite. Agora eu vou colocar doce de... creme de leite, perdão. Creme de leite, galera, eu já utilizei o meu creme de leite em outra preparação um pouco. Então, eu vou estar utilizando aqui. Então, se tem 200, eu acho que eu tô usando... É... 150. De creme de leite. Eu já tinha usado um pouquinho em outra preparação. Então, agora aqui, ó... A gente vai encorpar isso aqui. Esperar esfriar e vamos experimentar. Daqui a pouco a gente volta. Então, galera, eu botei nesses... Nesse retratário aqui, nesses potinhos aqui, né? Pra fazer uma prensitação bonita pra vocês, que vocês merecem. Mas, sobrou, tá? Tem um... ainda tem ali na panelinha. Então, gente, pra ficar ruim ainda essa situação, Pra não dizer a vocês que tá uma delícia. Já provei antes de mostrar pra vocês. Então, a gente bota uma canelinha aqui, ó, galera. Opcional, tá? Mas, como eu gosto, canela é vida. Então, a gente coloca aqui, não só pra decorar também, Mas pra não dar aquele toquinho final. Então, a mesma coisa aqui. Vou colocar. A gente vai dar aquela pausadinha assim, Pra foto. E vamos finalizar esse vídeo pra vocês daqui a pouquinho. Chegou a hora de experimentar essa delícia. Galera, estou apaixonada por isso. Vocês vão receber várias elogias com essa sobremesa aqui. Maravilhosa. Essa canjica deliciosa. Então, vamos experimentar. Já tá quente. Se inscreve no canal, gente. Muito bom. Tchau. 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 Tchau.